Olá, meu nome é Carlos Barradas, estamos aqui na nossa casa, cheguei hoje e ainda estou-me a ambientar, mas este é o ambiente de trabalho que nós temos aqui, como pode ver, todos nós trabalhamos a equipa, este é o Hugo, está a fazer um all-in, 3 mil dólares, aqui temos os nossos irmãos de Espanha, este é o ambiente que nós temos de trabalho, como vais, tudo bem? É isso, fantástico, temos aqui o João, também de volta dos seus contatos, a Cesarina, para quem não sabe, dá assistência, assim, pessoal, este aqui, trabalhar os networks, não é, Filipe? Carregue, carregue do seu mouse, carregue do... Silo Fortunato, Mário, o Nuno, há está o pessoal todo, é isso mesmo? E trabalhar? Exatamente, é este o nosso ambiente aqui, na Casa dos Segredos, para quem não sabe, na próxima vez, só tens de estar cá, é muito simples, tens os produtos todos, queres aprender, aproveitas toda a informação que nós temos, nós, os Leis e Mulheres, trabalhamos assim, trabalhamos a equipa e estamos aqui, portanto, é só te inscreveres e veste aí connosco e é por isso que nós estamos a ter estes resultados fantásticos, ok? Vemos-nos no próximo vídeo, foi Carlos Barradas, até à próxima.